E a Diocese de Santos está preparando para o próximo domingo uma grande celebração para a solenidade de Cristo Rei do Universo. As informações com o Flávio Rogério. Bom dia Adelita e a todos que acompanham o Canção Nova Notícias. A solenidade de Cristo Rei aqui na Diocese de Santos deve reunir paróquias e comunidades de nove municípios aqui da Baixada Santista que abrangem a Diocese de Santos. A Missa Diocesana de Cristo Rei já é tradição e costuma reunir milhares de pessoas. Dom Tarcísio Escaramuça, Bispo da Diocese de Santos, falou com nossa equipe sobre a expectativa para a celebração. Nós estamos esperando há dois anos que acontecesse novamente, porque todos os anos nós fazemos na Festa de Cristo Rei, essa grande concentração diocesana, encerrando o ano litúrgico e renovando as nossas forças para o início de um novo ano, começando a preparação para o Natal. Realmente foram dois anos de muita dificuldade, que a gente não pôde se encontrar, então a alegria vai ser certamente maior ainda por essa oportunidade. No domingo, a celebração começa às nove da manhã aqui na Arena Santos, que fica na Avenida Rangel Pestana, 184. Como gesto concreto, os fiéis são convidados a trazer materiais de higiene pessoal. De Santos, Flávio Rogério, para o Canção Nova Notícias, edição da manhã. Flávio Rogério, para o Canção Nova Notícias, edição da manhã.